Que a sobrancelha é a moldura dos olhos, isso já não é mais novidade. Hoje eu venho com dicas de como maquiar a sua sobrancelha. Hoje em dia existem vários produtos pra que você faça essa maquiagem na sobrancelha e ela é extremamente importante, ela define o olhar e no decorrer do vídeo vocês vão conseguir ver essa diferença. Então aí no mercado tem várias opções, você pode estar usando um lápis pra sobrancelha, existem também essas pomadinhas cremosas e também essas sombras em pó. A primeira dica que é de extrema importância é achar o seu tom ideal. Nunca, jamais na vida de vocês, usem um tom preto, mesmo que você pinte o seu cabelo de preto, por mais que ele seja escuro, nunca use a sombra preta pra fazer as sobrancelhas porque ela vai deixar carregada e muito marcada. Então procure usar um marrom mais escuro e sempre tons mais acinzentados, a não ser que você seja ruiva e goste de aproximar o tom da sua sobrancelha com o tom do seu cabelo, aí sim você usa um tom mais quente. Mas caso contrário, sempre procure tons acinzentados. Esse lápis aqui é da Vult e ele é na cor universal. Existem várias marcas também que já tem esse lápis de cor universal, então é mais fácil aí pra você não errar o seu tom. Essas pomadinhas são super famosas, essa daqui é da NYX e eu gostei bastante e eu já usei ela por muito tempo. O meu é na cor blonde, mas existem várias cores no mercado também, que é importante você dar uma pesquisada pra não errar no seu tom. Então tem cores mais quentes, marrons mais escuros e mais claros também pra quem é loira. E tem também a versão em sombra, esse daqui é o da Vult, ele é em dois tons, tá vendo? E marrons mais acinzentados, eles não são tão quentes. Tem esse mais clarinho e o mais escuro. E na minha eu acabo usando os dois tons pra fazer um degradê, fica com um efeito bem legal a sobrancelha. O estilo da sobrancelha já foi muito definido assim por algumas épocas. Teve épocas em que a sobrancelha era mais fininha, mais escura, ela foi engrossando. E na parte da maquiagem também ela se modificou muito. O que eu vou fazer e o que eu vou mostrar pra vocês hoje é um estilo mais gringo assim, eu diria, que é uma parte assim mais de degradê e também definir ela com corretivo. É um estilo que eu acho que fica super legal, principalmente quando você senta super maquiada, porque ele destaca e realça muito o olhar. Então vamos lá pro passo a passo. Bom, como eu disse pra vocês, existem muitos produtos que você possa estar usando pra definir a sua sobrancelha. Eu prefiro normalmente usar os produtos em pó. Eu acho que ele deixa um acabamento um pouco mais suave, você consegue construir um degradê que fica uma coisa mais natural e mais legal. Eu usava muito esse daqui da Dylos, mas agora eu comprei esse daqui da Vult, ele é menorzinho, é mais fácil de carregar. Vou começar então usando o pincel chanfrado, eu gosto de pegar assim um mais larguinho, tá vendo? Com esse tom mais escurinho, eu vou pegar aqui do meio da sobrancelha pro final. Eu sempre começo fazendo a primeira base, depois só com o que sobrou no pincel, eu venho esfumando pra cima. A minha sobrancelha tem micropigmentação, então é um pouco mais fácil de seguir o desenho. Só com essa parte do meio pro final, olha a diferença já de uma sobrancelha pra outra. Com outro pincelzinho chanfrado também, eu vou pegar o tomzinho mais claro e eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar aqui do meiozinho pro final e vou esfumando pra cima. Essa parte inicial, eu acabo usando menos produto, então fica uma coisa mais natural. E olha a diferença então, de uma pra outra. Como ela define mais e realça mais um olhar. Bom, e agora pra deixar ela um pouquinho mais definida, e até mesmo com esse efeito gringo que a gente já conhece, eu vou passar um pouquinho de corretivo em volta dela, pra deixar ela um pouco mais definida. Esse processo também dá bastante diferença, e na parte de cima eu só vou fazer do meio pro final. Olha como esse processo do corretivo também muda bastante na definição dela. Esse truque do corretivo também é legal se você não tá com ela em dia e precisa disfarçar um pouquinho aqueles pelinhos que nasceram. Bom, depois então de passar o corretivo, eu gosto de vir com uma máscara em color e pentear os piozinhos pra que eles fiquem no lugar. Agora fala se a sobrancelha realmente não é a moldura dos olhos. Dá uma diferença incrível, principalmente quando você vai fazer assim uma super maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa o seu like, me segue pelas redes sociais também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês, e tchau, tchau!